Fala pessoal, vamos começar aqui nossa nova aula aqui de Arduino, então estamos de volta aqui ao TinkerCAD e hoje a gente vai ver como utilizar um botão para acender um LED Bom, antes da gente ir para a programação, eu quero explicar como que funciona o circuito eletrônico aqui como que a gente faz essa ligação do botão com o Arduino Aqui você pode perceber que tem um resistor e esse componente aqui que é um push button Quando a gente aperta o botão, a gente vai pegar aqui os 5 volts e vai mandar para o nosso pino digital 8 porque ele vai fechar esses dois contatos aqui do botão Quando a gente não pressionou o botão, quando ele está no estado normal a gente está pegando o GND e passando para o pino digital 8 A gente utiliza essa configuração, ela é chamada de pull down a gente utiliza para garantir que a gente vai ter 0 volts aqui porque se a gente não mandasse, se a gente não tivesse esse resistor esse resistor do GND para o pino digital, ia ocorrer uma flutuação aqui e o Arduino não ia saber se está ligado ou desligado Então dessa forma, a gente garante que vai chegar a 0 volts aqui no pino digital 8 Então, recapitulando, assim que a gente aperta a corrente vai passar aqui ela vai encontrar dificuldade, a corrente sempre busca o caminho mais fácil então ela vai encontrar dificuldade nesses 10 kohms e ela vai desviar e vai vir para o pino digital 8 Quando a gente não está pressionando, esse contato aqui está aberto então está chegando os 0 volts aqui no pino digital 8 pelo GND Então, beleza. Assim explicado, vamos para a nossa programação De início, a gente vai definir uma variável para armazenar o estado do nosso botão Para isso, a gente vai criar um int, que é um inteiro, uma variável com valores inteiros e a gente vai criar o estado bot e a gente vai atribuir 0 de início para ele Aqui no setup, nós vamos criar Vamos definir o modo das entradas, como a gente fez na aula passada Então, pinmode A gente vai definir que o pino 4 Ele é saída, né? Alt, put E o pino 8 A gente vai definir que ele é entrada, né? Porque a gente vai ler o sinal dele Então ele é input Agora vamos para o loop No loop, a primeira coisa que a gente vai fazer É atribuir A leitura do nosso pino digital Para o nosso estado botão Estado bot aqui Então a gente vem Faz estado bot É igual A digi Digital read, né? Porque estamos lendo Digital read no pino 8 Agora a gente vai verificar Vai utilizar o if Para verificar se o botão foi ligado ou desligado O if, ele é basicamente o se, né? Se ligado, a gente faz alguma coisa Se não, a gente executa outra coisa Então if Aí é entre parênteses aqui A gente abre E fecha as chaves E o else Essa é a estrutura Então se essa condição for verdade Ele vai executar aqui Se ela não for verdade Ela vai executar aqui Então a gente vai pegar o estado Bot E verificar se é igual Esse igual aqui Ele é diferente desse Porque esse aqui A gente está atribuindo A leitura, né? Do pino digital 8 Para essa nossa variável Aqui a gente está comparando Se essa variável Ela for high Que é nível alto Nível lógico alto A gente vai ligar o nosso LED, né? Então a gente dá um Digital Write No pino 4 Que a gente definiu High Agora se não A gente vai mandar desligar, né? Então a gente dá um Digital Write 4 Low Então vamos recapitular aqui, né? A gente criou essa variável Para armazenar a leitura A gente definiu Que o pino 4 Do LED É saída E o pino 8 Do botão É entrada de dados, né? Aqui a gente está atribuindo A nossa variável A leitura Do pino 8 E aqui a gente está comparando Se O estado do botão Que a gente está lendo, né? For nível lógico alto Ou seja, a gente pressionou A gente vai ligar o LED Senão A gente vai desligar Vamos Testar aqui Beleza Está desligado Porque a gente não está pressionando Quando a gente pressionar Acendeu Soltou Desligou Bom, e esse é o princípio Para quase todo tipo de entrada Entrada digital Que você quiser fazer Você pode usar Um sensor de presença Um sensor de fim de curso Então Essa aqui é a aplicação Para várias coisas E a saída Você determina O que você quiser Então Valeu por essa aula É só A gente se vê na próxima aula Falou Tchau